Sim! Nossa, tá vendo? Foi querer um trabalho com metas impossíveis de querer ficar com a cara melhor, querida. Vai viver frustrada, desculpa. Prefiro viver frustrada do que sem salário. Tá bom, querida. Respeito, tá bom? Mas a hora que você for pedir pra voltar... Pois não, graça. Em que posso te ajudar? Não, de você eu não quero não, ô piruinha. Eu queria dessa menina aí, de cor de nome Brites Frio. Patroa, se a senhora me permitir, eu não quero atender essa senhora. Como é que é patroa? Você tá chamando outra mulher de patroa na minha frente? O Brite não provoca. Lembra? O cliente tem sempre razão. Então tá bom. Estou me demitindo, Katia, que eu não sou obrigada a ser humilhada. Tá bom. Não, Brite. Tá bom. Brite. Não, deixa ela. Não fazia. Deixa ela, vamos ver até quando que vai durar esse orgulhozinho. Até quando que ela vai se arrastar pra pedir as coisinhas pra mim. Oi, eu não vou despedir nada, querida. Ok. Vai pra tua casa, vai. Eu vou, querida, pra minha casa porque eu tenho casa. Ah, eu também tenho, querida. Eu moro aqui, ó. É kitnet, amor. Querida, na minha casa tem cortina. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Credo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agressividade não leva a lugar nenhum. É verdade. Eu sou bem. Tá? Você sabe que você não pode ficar nervosa, filha. Você é normal, assustadora, nervosa. Parece que a gente tá maratonando filme do exorcista. Vai arrumar o quarto pra ele. Vai lavar a louça pra ele, sim. Cardiquinha. Porque ele é uma celebridade e você é um ser comum. Quer dizer, comum tu não é até um ser. Eu não vou. Cardiquinha, você não tem poder pra mandar em mim. Como é que é? Mãe... Tu tá achando que tu tá falando com a Paz Amiguinha? Não, Cardiquinha, eu não tenho amiga véria. O quê? Olha aqui, tu não tá falando com a Keziânia Dadeira. Tu não tá falando com a Juliana Senta Fácil. Tu não tá falando não, hein? Que isso? Vai pegar meu chinelo. Não sou tua empregada. Vai pegar, cão? Pega! Vinte e um... Vinte e dois... Opa, bro! Ô, marraia! Vem comer, cês cão. Se vocês não virem agora, vocês vão começar a falar fofo, sem dente, igual a minha Chewbacca, hein? Ah, não, mãe. Batata? Eu cortei carboidrato, pô. Tava certinho na dieta aqui, pô. Dieta do quê? Dieta do sopão. É só pão mesmo, né? Porque tu come só pão com tudo, que é impressionante. Que tá imenso e botar uma bola na boca, ela foca. Mas é que o menu daqui de casa também não ajuda. Tudo era mais farto lá na cadeia. E eu estou farta da reclamação de vocês, hein? Eu não sou procon não, hein? Falando até em procon mesmo, eu tenho que ir lá pra resolver o negócio dessa minha condicional aqui, tá? Eu era mais solto lá dentro da cadeia. Estás sediado? Então eu vou te arrumar o que tu fazia. Eu vou te arrumar um negocinho pra tu trabalhar. Tu vai a caçar de varrer teu quarto. Vai lá varrer teu quarto. Até iri agora, mas deu uma vertigem. Acho que é pressão. Pega um sal pra botar debaixo da minha língua, por favor. Não, eu vou pegar um sal, mas não vou botar debaixo da minha língua. Vai ser no mesmo lugar do expositório. Quer? Vai varrer teu quarto. Não, não, eu vou varrer. Eu vou varrer teu quarto. Então tu vai varrer teu quarto? E tu não faz perninha pra mim, não, hein? Ricardo, porque não tá esse cara todo aqui. Minha temperatura tá normal. Não tem nada normal pra você. Da cara até o... Nada normal. Nada normal, cara. Tá bom? Eu não tenho idade de ter menopausa. Ô, Brite. Ela não tem idade mesmo de ter menopausa. Ai, tá vendo, Brite? Porque já passou da idade. Brincadeira. Me urinei de gargalhada. Ah, palhaça. Ela não gosta de brincadeira. Olha aqui, eu estou com gravidez. É gravidez. Ô, mãe, seu útero, amor, já tá velho. Essa criança vai nascer debutando já. Se a criança vai nascer debutando, eu não sei, mas você vai se arrepender de ter nascido. Parai, mãe! É. Ó, raça. Ae, graça. Muito obrigado. É isso. Você sempre me recebendo com muito carinho e amor, né? É, isso daqui não era pra você, não. Mas certo. Saber como é que essa pia aqui tá cheia de louça e as bonita tão aí jogando joguinho no celular. Joguinho. Tá bem por fora, Coroa. Isso aqui não é joguinho de celular, não. É coisa séria. É aplicativo de pegação. Eu vou te fazer uma pegação da vassoura na tua mão. Tu vai ver só. Cadê a vassoura? Procura. Cadê a vassoura? Procura. Aqui, essa vassoura, aqui. Palhaça. Vai marrer essa casa. Cheio de poeira. A Brite vai lavar essa louça. Eu sou lavando. Então continua. Ô, mãe, onde é que tu vai sem toda maquiada? Eu não tô maquiada. Não? É valorizado. O patati também. Tu quer ver o patatá na tua cara? Pode. Tu quer ver o patatá na tua cara? Para. 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 Para de drama, palhaça. Quer ver? Olha... Vê, me deixa, hein? Que se eu quiser eu faço maquiagem na minha virilha, hein? Eu só não faço porque eu tenho alergia. Barulho é isso, hein? Só tem televisão ligada, né? Não quero ver essa televisão ligada, hein? Quero ficar um pouco, tô com dor de cabeça, hein? Quero fazer essa casa. Não tá boa não, hein, Marraia? Não tô boa mesmo. Tá bom? Que eu tô sem o tostão. Aí minha carreira de corretagem ainda não descolou. Nem vai. Nem vai. Ô, mãe, tá pensando que eu não virar tu enganando a cliente, não? Claro, tá renegociando. E qual problema? Você me deixa, hein? Você me deixa que faz que eu tu queira um pouco de paz, hein? Pelo amor de Deus. Tá? Tá me duvidando. Quê? Ai... O que é que tu falou? Tá me duvidando? Tu tá me duvidando? Tu tá me duvidando? De forma, porra! Então, porra, me dá refrigerante. Refrigerante... Sou tu pregada. Brite, um! Brite, dois! Pode contar. 2.75! Brite, tu tá de sono, velho! Por que que tu me chamou, Marraia? Falei... Falei nada, Brota. Falei que eu vou no mercado comprar aveia! Olha, Marraia! Falhaçada! E tu vai pegar o refrigerante, cão! Oi! Não, a proposta é ótima. É, não... Tô muito cansada. Trabalho muito. É, não vai dar pra botar na agenda. Tô de folga. Tá, tchau. Como é que tá de folga? Tu tá maluco que tá de folga? Que que foi? Eu tô aqui querendo trabalho, tu tá com um cliente, tu tá falando que tá de folga. Eu tô trabalhando muito, eu sinto muito calor, tá muito quente. Manda, tá com carô? Aqui, giradinho pra tu. Esse refrigerante era pra mim, hein, Cristina? Tu pagou? Foi tu que comprou? Calma, respira. Tu olha o seu tom comigo, hein, garota! Mãe! Vão pra dentro, todo mundo! Vão pra dentro, todo mundo! Eu vou mesmo, quero que eu vou pegar o ar fresca. Tu tu vai pegar a fresca? Pra eu não frescar com a tua cara? A minha varícia tá igual o Pablo Vitain. Ela tá gritando aqui. É o quê? É o quê? É o quê? Acabou a reunião? Não acabou não. Não acabou mesmo. Vocês dois vão catar um balde e vai lá embaixo pegar água. Ah, moleque! Brite um! Carinho! Coitado desse povo! Sofrendo por falta d'água, hein? É, o povo passando necessidade sem água e tu não vê isso, né? Tô vendo. Tô vendo sim. Porque o álcool me deixa tonto, não me deixa cego não. Eu vi sim. E ainda grosso, né, Moacir? Eu tô te situando a tua realidade, tá bom? Olha aqui, Moacir. Tá todo mundo trabalhando e você não faz a tua parte, hein, Moacir. Olha, eu não faço a minha parte. Eu tô fazendo. Eu parei de beber água e só tô tomando cachaça. Brite, tu também tá mole, né, Brite? Fácil de parar, né? Quero ver vim aqui carregar água. Não vou porque eu tô vendo... Tô cheio de problema. Eu tô passando com um negócio de varícia, tô com... Cheio de zimperla caída... Com... Com... Eu vou arrumar também o milho de zimperla caída pra não carregar mais água. Então vem aqui pra tu ver se eu não quero. Eu não arrumo, faço a cair aí de zimperla. Só não faço por cima. Joga essa água em cima de tu. Joga! Joga! Quem vai ficar sem água é tu, sua burra. O quê? Menina! O que? Ô graça, minha filha, é assim que começa, hein? Filho fazendo malcriação, respondendo. Quando vê, minha filha, tá dando na nossa cara. É na tua, eu vou dar na cara agora. É, peraí, peraí, peraí. Você sabia que só na sua casa que não tem água, sabia? Não vi ninguém aqui na comunidade carregando água. Eu vou carregar minha mão pra tua cara. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Graça, para de ser incrível. E me deixa, maci. Eu vou lá pra dentro que eu já tô com a minha estomatite subindo já. Você tem estomatite? Não. É o que todo mundo fala agora. Minha pressão vai subir. Eu falei estomatite pra ser diferente daí. E aí? Marroia! Que que é, mãe? Vai me barreirar agora de pegar minha pipa? Olha aqui, se você vai pegar tua pipa, tu pega. Mas tu cuidado com teu joelho, hein? Tu vive com o joelho ralado agora? Pelo menos manter essa perna direita. Não vai me botar a perna cheia de tachinha de marca de ferida, que isso é coisa de pobre. Para com essa coisa de querer ser zagueiro. Para de ser zagueiro. Eu não tô te compreendendo, não. Você que sempre falou que debaixo do pescoço pra baixo é tudo canela, mete... Mas tô preocupada. Você não é filha? Eu tô preocupada. Mãe, fica tranquila que eu já sei que tu vai fazer festa. Fazer o quê? Festa. Quem é que te falou que eu vou fazer festa? Ninguém me falou, tu já se vendeu aí. Tu já se complicou todo aí. Te conheço, dona Graça. Eu vou fazer só uma coisa. Opa, opa, opa. Na graça dessa palhaçada de vocês aí, arrumarem esse negócio de debutante aí, eu perdi minha pipa, entendeu? Que? Que que é que vocês estão com essa cara de tacho? É que meu olho machucou da córnea. Que isso? Mímica agora, Brit? Cala tua... Cala tua boca, Brit! Não falei nada, não falei nada. Olha, só não vou desejar... Só não vou desejar uma dor de barriga pra você ficar o dia inteiro naquele banheiro, porque eu vou ter que gastar o dinheiro com soro pitialítico. Que que é isso aqui? É uma bobagem que você vai usar no 15 anos. Bobbagem. Qual foi a parte que você entendeu que eu não queria usar vestido nenhum? Vai usar sim! Mãe, mãe, vai! Eu ia me enganar. Olha aqui, você vai usar. Eu gastei ris de dinheiro. Hoje de manhã eu quase que me prostituí pra poder comprar esse vestido. Eu tava na rua andando, o moço passou, sabia que tava faltando dinheiro pra eu completar. Aí o moço me viu, sabe que eu sou sedutora, tava... Quando ele me olhou, ele falou oi. Eu falei oi, tudo bom? Ele falou assim, faz programa? Eu falei, depende. Aí ele falou assim, ah tá, o completo eu pago 1,50. Na cara dele, eu virei pra gente e falei, ó, 1,50. Não, se tu chegar a 3 reais, eu falo. Você gastou porque você quis. Eu falei, tu gosta? Ele não pagou. Ele não pagou. Ele não pagou. Ele não pagou.